Opa! E aí, beleza? Meu nome é Essias e seja bem-vindo ao canal Essias Souza. Como eu já havia prometido e como o pessoal já me cobrou, hoje eu vou começar meus tutoriais de manual de instrução do Cássio Privia PX5S. Embora a Cássio já tenha produzido novos modelos, esse aqui ainda faz muito sucesso. Se você pensa em comprar um, compre, porque ele é muito top. Bom, primeiro eu quero falar como vai ser esse manual de instrução para você entender o que a gente vai ver e os testes que eu vou fazer com essa máquina da hora. Então é o seguinte, vamos começar conhecendo o equipamento. Então hoje eu vou falar das características desse instrumento, mas na sequência a gente vai aprender a resetar caso você faça algum minhaca. Vamos trabalhar com as zonas, com os stage settings e com outras coisas que eu for vendo que dá para ensinar. Ah, como por exemplo mexendo os timbres do seu piano. Então vamos lá. Meu, para começar, se é teclado ou se é piano não dá para definir direito. Então eu prefiro dizer que o Privia é um piano com funções de workstations e sintetizador. Ele é da família do Privia, então os timbres e configurações são um pouco parecidos de modelo para modelo. A Cássio revolucionou com o som desse instrumento, quando usou a tecnologia Morphing Air, que reproduz variações naturais do som, volumes, timbres. Eu não vou conseguir te explicar bem isso e na boa, a não ser que você queira ser um técnico de som ou manjar de sintetizadores, não vai compensar eu ensinar o que seria isso. Então vamos prosseguir com o tema. O Privia PX5S ainda possui 20 definições de pianos acústicos e vou falar, cara, o piano desse carinha é top demais. São 60 pré-definições de instrumentos de teclas e ainda temos 50 pré-definições de X-Layers, que é mais uma tecnologia da Cássio aí que veio para inovar e mais 220 timbres de vários instrumentos, incluindo órgãos e vários outros instrumentos de corda. E ainda dá para escolher em 20 timbres de bateria para tocar diversos tipos de música. Esse piano ainda conta com uma tecnologia DSP que permite efeitos aplicados em camadas, o Master Effect que é para ajustar o equalizador e o compressor e o System Effect que serve para configurar os delays e reverbs etc. O equalizador de 4 bandas também ele tem. Com o X-Layer o músico pode combinar até 6 timbres pré-definidos. Então agora vamos ao painel do teclado. Eu vou falar de cada item para a gente poder entender o que pode ser feito. Temos aqui o Audio-In, que é uma entrada de áudio auxiliar. Na verdade eu pensei que era para ligar um aparelho externo, um celular, mas eu fiz esse teste e eu não vou curtir muito o resultado, mas eu vou continuar os testes. As saídas de fone são duas estéreos e sem segredo é só plugar o fone aqui e escutar. As entradas de Line-In são automáticas, então se você deseja ligar um aparelho estéreo, você deve plugar os dois cabos. Agora se você quer plugar um cabo mono, você tem que plugar no L-mono. Detalhe, tá? Essa entrada funciona, mas dá um trabalho tocar com alguma coisa pendurada aqui. Eu tentei tocar com o Renan ligando o violino nessa entrada Line-In, mas ficou muito bom, só que as teclas estavam muito altas. Então em relação ao violino eu tentei baixar e para tentar resolver eu não consegui achar nada que configurasse só a entrada, só a saída das teclas ou violino. A entrada 12V é só para ligar a fonte de alimentação. Os conectores MIDI são para conexão. No caso a entrada é para você ligar o teclado, por exemplo, pode ser um pad e a saída faz o seu Cássio Privia virar uma controladora MIDI. O Line-Out é igual também o Line-In, né? Eu tenho aqui o L e o R e se eu quiser usar a saída do teclado estéreo, eu tenho que plugar dois cabos e jogar na mesa de som. Agora, se eu quiser usar ele mono, eu ligo só um cabo aqui e ele já está ligado mono aqui nessa entrada. A entrada para pedais são duas. Uma delas é o Damper, que é onde você vai conectar o seu pedal de sustento. Depois eu vou falar com exclusividade dessa outra entrada aqui, o pedal 2. A entrada USB serve para ligar o seu computador no teclado e nesse caso você pode usar para fazer o seu Privia uma controladora ou mesmo acessar o seu Privia através do Data Editor, que é um software que deixa você mexer nas configurações e as propriedades do timbre, inclusive manipular os x-layers do teclado. Vamos ver agora a parte de cima do seu piano. Vamos dividir esse painel em três partes, tá? Na primeira parte são as rodas, os nobs e os slides. Vou começar explicando sobre as rodas. Se você ainda não assistiu a minha vídeo aula de teclado número 19, onde eu ensino a usar o Modulation e o Bender, assista para você poder aprender a usar o funcionamento dessas duas rodas. De qualquer maneira, essas duas rodas são o Bender, que serve para subir ou baixar a nota tocada e o Modulation que cria o efeito de modulação. Os nobs e os slides são um pouco complexos, porque eles são configuráveis. Por isso, possui diversas funções que eu vou explicar um pouco mais pra frente em outros vídeos. A segunda parte nós começamos pelo botão Power. Esse botão só serve para ligar e desligar mesmo. O knob de volume só para controlar o volume do teclado. Na parte Hold, temos o C System, que é o botão onde a gente configura o sistema. E vai ser por aqui que eu vou te ensinar a transportar o seu piano. Ainda temos o botão Arpejo, que serve para ativar a função arpejo do seu teclado. As teclas ao lado são os bancos de timbre. Isso porque a caça se dividiu mais ou menos por tipo de instrumentos. Esses quatro botões de baixo são de funções compartilhadas. Quero dizer, são de mais de uma função. Por exemplo, esse primeiro serve para configurar os efeitos ou para ativar as canções gravadas no teclado. A segunda é DSP e retroceder a canção. A terceira é o sistema e avançar. E o quarto é o que configura o master e serve de pausa. O quinto botão serve para ativar a frase. E o sexto serve para parar ou começar. O do que está ao centro serve para gravar. O botão tempo serve para configurar o metrônomo. E aproveitando, se você ainda não assistiu a minha videoaula de tempo e ritmo, assista clicando nesse card do vídeo que eu estou colocando. Os botões menos e mais que sobraram aqui também trabalham em várias funções, como zona, parte, passos e trilhas. E a gente vai ver mais adiante. Nessa parte que está separado como Stage e Settings são as configurações de palco. O pessoal que toca guitarra, que já tem costume com pedaleira, vai entender bem essa parte aqui do teclado. Imagina que você deseja tocar um piano, mas com um reverb bem demorado e um efeito de chorus. Então você entra em uma numeração aqui e cria suas funções. Dá para você tocar muito mais fácil. Olha, eu vou confessar aqui, viu meu? A Cassio mandou tão bem nesse teclado que eu não tenho vontade de alterar nenhuma dessas configurações de palco dessa sessão. Bom, vamos aos botões então. O botão Bank permite você combinar as outras teclas para encontrar um banco. Por exemplo, se você quer acessar o banco 54, você deve pressionar o Bank, depois o 5 e depois o 4. Depois, se você quiser acessar o banco 57, basta acessar ou clicar o 7. Se for para 25, Bank, o 2 e depois o 5. E depois, estando no 25, você pode soltar para o 29, pressionando a tecla 9 apenas. Abaixo tem o botão Exit, que serve para você sair de qualquer tela que você esteja e voltar um nível acima. Os botões que carregam os números 5, 6, 7, 8 e 9 são compartilhados com outras funções, como setas direcionais na vertical e horizontal, e com exceção do 9, que também é o Enter. O botão NUNKEY serve para você ativar o teclado numérico, que a gente vai ver um pouco mais para frente. As teclas ao lado possuem três opções, mais, menos, mais 10, menos 10, yes e no. As teclas Edit, Write e Audio Recorder a gente vai ver mais para frente. E ao lado nós temos um conector USB que serve única e exclusivamente para conectar um pendrive, que ainda não sei qual é o limite de leitura, até agora eu só conectei pendrive de 8GB. Bom, esse é o vídeo de hoje, espero poder ter ajudado um pouco e te digo, por mais que você já conheça tudo isso que eu já falei nesse vídeo, nunca despreze as pequenas informações. Só para você ter uma ideia, eu vou tentar fazer uma coisa nesse teclado que eu nunca vi ser feito em outro. Só não vou falar aqui, porque se de repente não der certo, eu não vou nem tomar o seu tempo publicando fazendo algum vídeo. E é isso aí, se você gostou desse vídeo, se te ajudou em alguma coisa, deixa aquele joinha aqui, compartilha esse vídeo com seus amigos e favorita ele numa playlist sua. No próximo vídeo eu vou mostrar as conexões desse teclado e vou dar alguns exemplos de coisas que podem ser feitas com ele. Então se você ainda não foi inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal para você ficar por dentro de todo esse tutorial do Casio Privia PX5S. E vou aproveitar aqui para deixar esse vídeo, que é onde eu estou fazendo uma jam com a Thais Lima, tocando a música Eu Não Estou Só do Tomo Morinari com esse teclado. E vou deixar também esse vídeo, onde eu falo como eu consegui esse Ticboard. Então eu te espero aqui no próximo vídeo. Falou, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho